Fala aí galera, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Fiquem aí, Falejo Lins 03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tamo junto, que é tudo nosso, vocês sabem disso Galera, já vou pedindo humildemente pra você que não é inscrito Faça parte dessa família, se inscreva Me segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, link vai estar tudo aí na descrição Principalmente no Instagram, viu galera? Confere o link aí na descrição Verifica se o teu sininho tá ativo e vamos embora pro vídeo Hoje eu tô afim de acelerar essas 1900 de peito aberto Vou testar a aceleração dela Um pouquinho aqui Não vou nem abaixar, tá galera? Quero testar de peito aberto mesmo Vou até onde eu aguentar, segurar aqui Que é só pra mim sentir qual é a da potência da Zine Só o capacete que vai recebendo essa pressão de vento aqui Esperar chegar no retão que tem ali Ali que é o ideal Pra dar uma acelerada top Tá bom! A pressão é demais A pressão é demais Oh infeliz Tinha que ter um tiozão na frente Nossa, muita pressão Capacete parece que vai sair da cabeça É vento demais Nem olhei pro velocímetro Tanto vento batendo aqui De baixo pra cima Eu percebo os dias que eu tô com essa jaqueta aqui, cara Ela é uma X11 Vai bater no vento Balança demais, cara Demais O vento que entra aqui, ó É que hoje eu tô com uma luva de cano curto Geralmente a de cano longo Ela impede de ficar entrando o vento Aqui pela manga E aí é mais de boa Mas agora eu senti balançar demais, cara É muito desconfortável Eu devo ter ido ali até uns 220, mais ou menos Feita aberta é osca E ela puxa rápido demais Puxa muito forte A quinta marcha dela Aliás, a sexta caiu pra quinto momento ali Não deve ter encaixado direito Mas é isso aí Chegamos aqui no Poço Flor de Lis Encostar aqui De boa Aí deu pra acelerar bem Deu pra curtir Vamos lá o nosso negócio que é forte aí o rapaz